olá galera youtube tudo bem com vocês meu nome é levieland e hoje estou aqui para mais um vídeo de addons e na verdade de mods e olha isso como o céu está como é que é esse esse mod aqui esse addons que eu vou mostrar agora aqui para vocês ok ó ativos eu vou entrar aqui gente galera não estou achando aqui mas tudo bem deixa eu ver aqui meus pacotes pronto esse addons aqui ó se vocês quiserem eu vou dar um tempinho para vocês para vocês aqui é clicar é deixa eu tirar uma foto desse addons aqui para vocês pesquisarem lá e conseguirem baixar o addons então vamos lá galera esse addons aqui está muito legal eu vou sair aqui quem gostou do meu personagem comenta nos comentários ele é aquele carinha lá do jorak spark do jorak world quer dizer eu vou trazer o mapa que vem esse bonequinho aqui em breve mais ou menos o dia eu vou mais ou menos trazer em agosto acho que vai ser uma surpresa e talvez no próximo sábado ou no próximo domingo sem ser domingo eu trago um vídeo de um jorak spark possível até hoje eu mandar esse vídeo para vocês ok então galera olha eu fiz uma plataforma gigante lá em cima ok então vamos lá para cima que eu quero mostrar para vocês o vídeo está ficando muito legal nossa galera olha que efeito legal quando a gente sobe galera esse vídeo está ficando muito legal então já vai deixando seu like então vamos lá deixa o like porque a páscoa está chegando até esse buraquinho fechar esse buraco aqui da terra fechar o brilho tem que deixar um like vamos assim com quatro três dois um deixar um like se inscreveram no canal se não se inscreve agora então vamos lá galera essa plataforma aqui foi a plataforma que eu fiz aqui para o nosso mundo aqui e se isso e vocês tem que falar aqui para mim nos comentários onde o que eu vou fazer isso tudo se vocês querem que eu faça planetas outras plataformas com essa com um carrinho de trilha para uma para outra como se fosse dimensões sabe eu tô gostando dessas ideias que eu tô tendo aqui vocês vão entrando aí nos comentários abaixo e aí vocês vão ver para quem não sabe os comentários então se inscrever-se e deixar o like nos comentários vai estar lá comentários vai ser embaixo embaixo também tem o like e se inscrever-se um botãozinho aí embaixo escrito se inscreva-se e ele está vermelho você clica dele ele vai ficar vermelho vai vermelho não vai ficar cinza vai aparecer um sininho das notificações você aperta lá você vai receber todos os meus vídeos novos ok então galera esse aqui foi o vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal aqui para mais vídeos como esse então vamos lá dar um tchau para o nosso espaço em breve que é isso aqui galera pode virar uma série se vocês tiverem muita idéia tudo começa com essa plataforma que vai ser o centro do espaço e a gente pode conectando estradinhas trilhos essas coisas tipo para todos os lados com várias coisas diferentes então esse foi o vídeo galera tchau